Oi gente, esse vídeo é uma continuação de um vídeo já postado aqui no canal sobre os cursos da nossa Eurotrip Vou te atualizar bem rapidinho, nós fizemos uma viagem por algumas cidades da Europa em 2019 Todos os vlogs estão aqui no canal e aí esse vídeo é falando do que nós gastamos, de quanto nós investimos Para fazer essa viagem que foi maravilhosa, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a dar like nos nossos vídeos A conferir a nossa playlist dos nossos vlogs dessa Eurotrip, tá bom? E sem muita enrolação, vamos para o assunto do vídeo No vídeo anterior nós falamos sobre os gastos, sobre quanto nós gastamos com passagem internacional Com os traslados internos entre uma cidade e outra dentro da Europa, entre um país e outro E com hospedagem E nesse vídeo eu quero falar sobre quanto nós gastamos com alimentação Com o transporte, propriamente dito, no dia a dia dessas cidades E as atrações, tá bom? Então vamos começar com os transportes E eu vou fazer como no vídeo anterior, cidade por cidade Tá? Se alguma coisa não ficar clara, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo Você pode mandar mensagem que a gente vai se esforçar para responder e esclarecer Tá? Então a primeira cidade onde nós passamos foi A cidade do Porto, em Portugal E nós fomos do aeroporto quando nós chegamos até o apartamento de metrô Portanto, no aeroporto ainda nós compramos o cartão Andante Tour E a recarga para 72 horas custam 15,90 euros Nos custaram 15,90 euros E nós precisamos comprar 4 cartões porque as crianças também pagavam, certo? Detalhe, gente A nossa viagem, como eu disse no vídeo anterior Foi uma viagem para 4 pessoas Então tá tudo multiplicado por 4 E você pode, né, ratear aí Ou, enfim, fazer a sua conta pessoalmente E os valores desse vídeo vão ser ditos em euro Porque já foram os gastos feitos lá durante a viagem, certo? E aí, com esse cartão, nós fizemos todos os passeios Em Porto Enfim, serviu perfeitamente, certo? No dia de sairmos de Porto Para irmos para Paris Nós pegamos o Uber do apartamento para o aeroporto Porque nós saímos muito cedo Não dava para pegar transporte público E o Uber do bairro da Lapa No centro de Porto Até o aeroporto Custou 12,08 euros Ok? Chegamos em Paris E aí, ainda no aeroporto Nós chegamos pelo aeroporto de Orly Né? Nós, ainda no aeroporto Nós abaixacemos o nosso cartão Navigol Nós temos, como nós já tivemos em Paris antes Nós já tínhamos Não precisamos comprar Mas para quem vai a primeira vez Para quem não tem o cartão Precisa adquirir o cartão E o custo dele é 5 euros Como nós já tínhamos os 4 A gente só abasteceu Nós abastecemos o Navigol Decoberto Com o passe semanal E é um cartão que compensa muito Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ele Nós abastecemos 23,50 euros Cada recarga em cada cartão Nos 4 cartões O que totalizou 94 euros É isso mesmo? É isso mesmo Ok? Compensa Super compensa Então em Paris A gente ficou de boa De transporte público Seja para ir para a Disney Seja para sair do aeroporto Chegar ao centro da cidade Ou para ir para o aeroporto no último dia Porque o Navigol cobria tudo A grande questão é que O... No dia que nós saímos de Paris Para ir para Milão Nosso voo também era muito cedo E aí o que nós fizemos? Nós precisávamos pegar o RER muito cedo E para a gente não pegar o metrô E depois RER Para chegar até o aeroporto Nós fomos de casa Até a estação do RER De Uber Que custou 15,18 euros Nós saímos de Alfortville Até a estação de Danfers Não sei se é assim que pronuncia Cedinho da manhã Que estava frio e tal Para ir com as crianças De Uber A esse valor Ok Já em Milão Nós saímos do aeroporto Até o centro de Milão De transporte público Nós fomos para o aeroporto De Milão-Linat Que é muito acessível Para o centro da cidade Nós pegamos um ônibus Na saída do aeroporto Que custou 2 euros A passagem Eu estou com receio De estar errado Mas se não foi 2 euros Foi perto Foi 1,50 1,90 Eu tenho tocado 2 euros Na planilha E eu honestamente Agora não me recordo Se mudou Mas vamos lá 2 euros a passagem Só eu e meu esposo Pagávamos E já na cidade Nós compramos O passe de 48 horas Para se movimentar Dentro da cidade A 8 euros e 50 centavos Só para mim Para meu esposo Porque criança não paga Ok Saímos de Milão De trem Como eu já citei No vídeo anterior E aí Nós fomos para Veneza E em Veneza A gente não A gente não andou de gôndola Porque era caro Brincadeira A gente não andou de vaporetto A gente fez tudo a pé Com exceção de que O trem de saída Que ia para Roma Não saía de Veneza Santa Lúcia Eu vi uma promoção Muito barata Que compensou E aí eu peguei um trem Para ir para Roma Quando eu comprei Comprei meses antes Saindo de Veneza Mestre Para Roma E aí E aí Nós precisamos Pagar passagem Para irmos de Veneza Mestre Ops De Veneza Santa Lúcia Para Veneza Mestre E foram 4 passagens A 1,50 euro Gente Eu estou com receio De um valorzinho Ou outro Em especial Esses menorzinhos Tem uma diferença De 10 cêntimos E tudo mais Eu vou falar assim mesmo Da forma que eu coloquei Na planilha Porque é bem próximo Do que a gente fez De fato E aí De Veneza Nós fomos para Roma Então Roma Como a gente já tinha ido Outras vezes Nós já conhecíamos também Como funcionava O transporte público De lá Nós ficamos Numa região Onde nós precisávamos Pegar transporte público O tempo todo E aí O que acontece É que nós Fizemos as contas E não compensaria Comprar Roma PES E tal Porque nós éramos 4 Nós compramos Os tickets individuais Sim Mas nós compramos 4 pacotes De 10 De 10 em 10 Ao todo Cada ticket individual A 1,50 Nós gastamos 60 euros De transporte público Em Roma Como nós chegamos Pela Termini Porque nós chegamos De trem Ali mesmo A gente já comprou Um pack de ticket De bilhete simples Para o metrô E já fomos Para o apartamento No dia de sairmos De Roma E ir para o Filme Tino Para o aeroporto Para então Viajar para Barcelona Nós optamos Por pegar um trem Regional Porque era mais barato E acessível Perto da nossa Residência Que a gente estava Perto do local Que a gente estava Hospedado E aí Nós chegamos Em Barcelona E em Barcelona Nós Fizemos tudo De transporte Público Existe um Um metrô Que sai do aeroporto Para a cidade Para o centro de Barcelona Mas também Existe um trem E o metrô Ele é mais caro Esse metrô Que sai do aeroporto Para o centro de Barcelona É mais caro Do que o trem Então nós compramos Um T10 Que é o pacote De 10 tickets Do transporte público De Barcelona E nós pegamos O trem E fomos para o centro Da cidade Na verdade Fomos para a nossa hospedagem Que é uma cidade Antes de Barcelona Saindo do aeroporto Ao todo Em Barcelona Nós consumimos 5 pacotes T10 Para nós 4 né Cada pacote De 10 títulos Custou 10 euros E 20 centavos Então nós gastamos 51 euros No transporte público De Barcelona E aí Aqui Se você assistir Os vlogs Ou se não Você assista Por favor Num dos dias Que nós estivemos Em Barcelona Nós fomos Para La Molina E La Molina É uma atração Que é uma estação De esqui Mas eu quero Colocar aqui Na relação Dos transportes Porque nós pegamos Um trem E fomos Para La Molina Nós compramos O ingresso Combinado Que era a entrada Na estação de esqui O trem E o bus Que era o ônibus Que conduzia Da estação final Até a estação de esqui Entendeu? É É isso E aí Cada adulto Esse pacote Adulto Custou 42 euros 84 euros Para nós dois Eu e meu esposo E 32 euros Cada criança Então os meninos 64 euros Acaba que a estação Nem estava A gente nem sabe Esquiar E a estação Nem estava funcionando Em sua totalidade Mas nós vimos Neve Foi muito bacana Confere o vlog Tá bom? Então Barcelona De transporte Foi basicamente Esse o nosso gasto Madrid Que foi o nosso Último destino Nós ficamos comprando Passes Avulsos Avulsos Tipo A gente Quando a gente Precisou do transporte A gente ia lá E emitia Na maquinazinha O bilhete Que a gente precisava Então nós gastamos Ao todo 12 tickets Avulsos Inclusive De saída Do aeroporto E no total Nós gastamos Cerca de 24 euros De bilhete Avulsos Em Madrid Nós também Compramos É Um 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 Passagens De ida e volta Num ônibus Na rodoviária Tá num vlog De Madrid Porque nós íamos Nós fomos Para o parque Da Warner E aí Como nós tínhamos Comprado só O ingresso De entrada Tem um ônibus De uma empresa Específica Que sai da rodoviária De Madrid E leva E leva E traz Do parque Do parque Da Warner Que fica Em outra cidade E os bilhetes De passagem Ida e volta Custaram 8 euros E 50 Cada Então para nós Quatro Foram 34 euros Ok Então De transporte Público Ah calma No dia de voltarmos Para casa De pegar o voo De Madrid Para Fortaleza Nós já estávamos Com muito mais mala Do que tínhamos chegado E já bem cansados Então nós pegamos Um Uber Do nosso apartamento Que era bem próximo A Gran Via Para o aeroporto De Madrid E pagamos 22 euros E 30 cêntimos Ok Ao todo De transporte Nós gastamos 568 euros E 56 cêntimos Quatro pessoas Em 25 dias De viagem Em vários lugares Da Europa Eu faço questão De reforçar Isso Para você E fazer Uma divisão E a pontinha Direitinho Na sua cabeça E não pensar Nossa Isso tudo Só de transporte Público Foram muitos lugares E nós somos Quatro Então Está valendo Está meio Cansativo Mas eu espero Que você esteja Acompanhando E entendendo Também tem um barulhinho Aqui fora Mas vai assim mesmo Com barulho mesmo Vou falar agora Das atrações Os valores Das atrações Em cada vlog Eu costumava Colocar Eu coloquei Em cada atração Que a gente ia O valor Do lado Mas vamos lá Nós Não frequentamos Muitas atrações Pagas A gente procura Muita coisa Gratuita Para fazer Na cidade E o estar Nessas cidades Já é Uma atração Não precisa Necessariamente Estar pagando Para entrar em algo Essa é a nossa filosofia Se você pensa Diferente Ok Em Porto Nós pagamos Para ir No funicular Dos guindais E É uma descida Rápida Cada adulto Pagava 2,50 euros E cada criança 1,25 euros É uma descida Rápida Mas valeu A experiência Nós também Fomos No teleférico Que fica em Vila Nova de Gaia Já na ribeira De Vila Nova de Gaia E aí O pacote Família Para um trecho Só ida Não ida e volta Custou 20 euros O pacote Família Que incluía Nós quatro Ainda em Porto Nós fomos Na livraria Lelo Que é aquela livraria Que a autora Eu não vou acertar O nome dela De Harry Potter Que frequentava E lá ela escreveu A saga Harry Potter Ou parte dela Não sei E É muito frequentada É uma livraria Muito frequentada Cheia Tem fila na frente Cada ingresso Custou 4 euros Então no total Nós pagamos 16 euros O valor que você paga Para ingressar Na livraria Se você comprar Alguma coisa dentro Você pode descontar Fazer esse desconto aí Ok? Uma aguazinha Vamos lá Paris Paris Nós fizemos basicamente Duas atrações Pagas E só Nós passeamos De barco Pelo Sena O que custou 15 euros Cada um de nós Totalizando 60 euros Um passeio Um passeio fantástico E nós fizemos Questão de fazê-lo Porque a gente ainda Não tinha feito Esse passeio Com os meninos Já tinha feito Só eu e meu esposo Numa viagem anterior E nós fomos de novo A Disney A Disneyland Paris E os nossos ingressos E os nossos ingressos Juntos e combinados Para nós quatro Puxaram 276 euros Os dois parques No mesmo dia Em algum outro vídeo Em algum outro vídeo Que eu pretendo fazer Eu quero explicar melhor Como funciona Algumas dicas Sobre a Disney De Paris E como funciona A aquisição Desse ingresso Mas aqui Basta dizer isso Ok? Em Milão Em Milão Nós pagamos 3 euros Para entrar Do Omo De Milão Que não pode Firmar dentro São Nós quatro Então pagamos 12 euros E Também só Em Veneza Nós não entramos Em nada Que fosse pago Em Roma Nós compramos O ingresso Combinado Do Coliseu Do Fórum Romano E do Palatino É um ingresso Só Para esses três lugares E Nós pagamos 14 euros No ingresso Combinado Certo? E também Só Roma tem Muitas outras atrações Mas A gente já tinha visitado Roma outra vez Antes de vlogar E antes de ter canal Por isso que eu não tenho registrado Então A gente achou Que seria bacana Ir no Coliseu De novo E a gente Fez assim Certo? Já em Barcelona Nós fomos Na Sagrada Família E Para visitar A Sagrada Família A criança não paga Adulto paga E cada ingresso Custou 15 euros A gente também Visitou A Catedral De Barcelona Só que Ela tem um horário Que é grátis E nós visitamos Ela nesse horário Que é grátis Porque aí A gente não precisou Pagar Olha que legal Então A mesma coisa A gente fez No Museu do Prado Em Madrid Ele tem um horário Todos os dias Tem um horário Que é gratuito E nós visitamos O museu Nesse horário Que é gratuito Então a gente Fez a atração Visitou Conheceu E não precisamos pagar E em Madrid Nós pagamos O Parque da Warner Que os quatro Ingressos Combinados Custaram 107 euros E 60 centimos Já estou achando Que o vídeo Está ficando longo Mas estamos terminando Eu quero acrescentar Aqui que nós Guardamos a bagagem Em Veneza Porque nós Só passamos um dia Em Veneza A gente não ia andar Com mala O dia inteiro E nós Pagamos em torno De 15 euros No vlog Está Mais detalhadozinho O valor Mas na planilha Está 15 euros Eu vou falar 15 euros E pronto E aí Um gasto Que é interessante A gente mencionar Que é o gasto Com alimentação Porque surge muito Aquela questão Assim Quanto eu levo Quanto eu vou gastar De alimentação Por dia E nós gastamos Eu acredito Que a gente gasta Pouco Sim A nossa média De gasto Com alimentação Por dia É de 50 euros Os Quatro Por quê? Porque a gente Fica em apartamento Então a gente Faz comprinhas Em supermercado A gente Não tem hábito De comer Em restaurantes Muito chiquetosos Por opção mesmo Porque a gente Não é muito De alta gastronomia Então a gente Quem assistiu Os nossos vlogs Viu que a gente Vai mesmo É no McDonald's Minha turma Adora McDonald's Meus meninos Amam E é férias Então pode E a gente Come uma vez Ou outra Fora Mas Opções Mais simples Então assim A gente consegue Fazer Nesse orçamento Existem dias Em que a gente Gasta mais Existem dias Em que a gente Gasta menos Mas a média De gasto Fica em 50 euros Por dia De gastos Com alimentação Os Quatro E aí então Para 25 dias Nosso gasto médio Com alimentação Foram de 1250 euros Ok A gente Também Gastou Um bocadinho Com compras Algo em torno De 950 euros Que você pode Ver nos Dois vídeos De comprinhas Que nós temos Aqui no canal Ok E aí Com isso A nossa Viagem Ao todo Custou Cerca de 32 mil Reais 25 dias 4 pessoas Em 7 cidades Diferentes É importante Ressaltar isso Porque Se você vai viajar Sozinho Você pode ter Quem sabe Esse vídeo te ajude Dando uma noção Uma média Não sei o que lá Mas você Divide aí Para a quantidade De pessoas Que vão viajar Com você Tá bom Meu interesse Aqui é Ajudar você Viajante Que precisa De informações Que está na internet Desesperado Por informações Como eu costumo Ficar Quando vou viajar E sai procurando No YouTube E outros blogs E vlogs E tá certo A gente tem que pesquisar mesmo Meu interesse É te ajudar Se ficou alguma dúvida Eu não sei Se o vídeo ficou muito Se ficou didático Se ficou muito Atrapalhado É a primeira vez Que eu faço vídeo Desse tipo Se ficou alguma dúvida Entre em contato Comigo Tá bom Eu tô disponível Para conversar E para ajudar Quem quer Quem tem interesse Se inscreve No canal Deixa teu like Aqui no vídeo Assiste os outros vídeos Do canal Nós já temos Viagem marcada Para esse ano Para 2020 E eu vou vlogar também E postar mais dicas Aqui para vocês Muitíssimo Obrigada Obrigada pela atenção Até o próximo vídeo Se embora viajar Tchau